E aí, gente doce! Hoje estou muito feliz em trazer uma sobremesa com técnicas da confeitaria italiana, mas com as maravilhosas matérias-primas do Brasil. É um mini cake de amendoim com mousse cremoso de canela e chocolate. Olha que delícia! É muito interessante porque a confeitaria, a gastronomia, ela é prazerosa no nosso paladar se nós fizermos a combinação dos alimentos, né? Então, os doces, os pratos, eles precisam ser combinados os alimentos para serem melhor apreciados, né? Porque a confeitaria nada mais é do que um prazer, né? Ela é o final de um momento especial que fecha com chave de ouro e se não for boa, que prazer é, né? Então, vamos lá para a nossa receitinha de hoje. E para fazer esse mini cake, gente, é super fácil. Nós vamos misturar a farinha, o açúcar, o fermento em pó, os granulados de amendoim, mistura tudo. Em seguida, vamos acrescentar a pasta de amendoim. Continua misturando, aí acrescentamos a manteiga derretida, mistura. E por último, as claras, não precisa bater nada. Você vai dar uma misturada um pouco mais energicamente, pra ficar tudo bem homogêneo. Se preferir, coloque em um saco de confeiteiro, pra facilitar na hora de colocar dentro da forminha. Aqui eu estou colocando nas forminhas de donuts, tipo donuts. Porque vai ser a base da minha mousse, né? Mas você vai, você pode colocar dentro da forminha que você preferir, tá? A quantidade da massa que eu passei pra vocês, dá pra fazer 5 bases de donuts, tá? Mas você pode fazer o dobro da massa, como preferir. E aí, nós vamos levar ao forno a 170 graus por 15 minutos. E agora, nós vamos fazer o creme aromatizado com a canela. Então, nós vamos colocar o creme de leite em uma panela. Metade do leite da nossa receita, tá? Metade do açúcar também da nossa receita. E a canela em pauzinho. Aqui eu estou utilizando dois pedacinhos pequeninos. Nós vamos levar ao fogo e deixar ferver. Em uma tigela, vamos misturar as gemas com a outra metade do açúcar. E a outra metade do leite e o ámido de milho. Nós vamos misturar essa misturinha aí, tá? Ó, eu colocando a outra metade do leite. Mistura tudo. E aí, ferveu lá o nosso leite com a canela, nós vamos coar pra tirar os pauzinhos de canela, tá? Dentro da nossa mistura de gemas. Mistura tudo. E nós vamos repor novamente na panela e levar ao fogo até engrossar. Que esse processo no fogo, sempre mexendo, é aproximadamente de um minuto, tá? Então, você vai continuar mexendo ali com o fuê ou com a espátula de silicone, lá no fogo, ó, até engrossar. E aí, engrossou, é a vez de colocarmos a gelatina. Que aqui eu coloquei a gelatina em folha, que eu hidratei ela na água fria. Se você utilizar a gelatina em pó, hidrata ela. E aí, coloca ela ali no nosso creme que está quente. Aí, derreteu bem a gelatina, dissolveu bem a gelatina. Vamos colocar em um prato, em uma travessa. Aqui eu coloquei a película transparente embaixo, pra evitar a contaminação de micróbios, enfim. E aí, em cima, que assim, ó, facilita, o nosso creme fica bem protegido. E nós vamos deixar ele esfriar a temperatura ambiente, até abaixar a temperatura dele por uns 20 graus, 25 graus. E aí, olha os nossos mini cakes, que coisinha mais linda, gente. Eles ficam tipo uns donuts, coisa mais linda mesmo. Aí, pra não ficar com a barriguinha, né, que ele vai fazer como base, eu vou dar uma niveladinha na parte de cima, embaixo, ali, pra facilitar. Nosso creme de canela já está frio, então nós vamos ajuntá-lo, vamos colocar dentro em uma tigela e vamos incorporá-lo e mergulhá-lo, vamos dizer assim, dentro do chocolate derretido. Aqui eu derreti o chocolate no micro-ondas, tá? É o chocolate meio amargo, de 50% de cacau. Eu derreti ele, ele está a uma temperatura de 32 graus, aproximadamente. E aí, nós vamos misturar todo com o nosso creme aromatizado com a canela. Olha que delícia, gente! Mistura bem energicamente ali com o fouet. Em uma outra, na planetária, em uma outra tigela, vamos bater o creme de leite fresco, bate chantilly, e aí vamos acrescentando aos poucos, aqui sempre semi-montado, não é o ponto duro, porque senão ele vira manteiga. E aí, ó, pode perceber que no início ele é mais duro, mais difícil de incorporar, porque o creme de canela e chocolate é mais duro do que o chantilly. Então, por isso que nós temos que fazer semi-montado, né? Então, aos poucos, com delicadeza, com paciência, nós vamos acrescentando até formar o nosso creme ficar bem homogêneo e bem incorporado, bem mousse. E para facilitar, eu sempre coloco dentro do saco de confeiteiro. E aqui eu estou utilizando essas forminhas de silicone, com formato de pudimzinho, elas têm 8 centímetros de diâmetro, tá? O fundo dela é uns 7 centímetros, mais ou menos. Eu não medi, eu confesso para vocês. E aí, preenche toda ela e nós vamos levar ao freezer, tá? Para depois facilitar na hora de retirar, por umas 3 horas, 4 horas aproximadamente. E agora vamos fazer uma salsa cremosa de canela. Vamos colocar em uma panela o creme de leite fresco, o ámido de milho, o açúcar e a canela em pó. E vamos levar ao fogo até esse creminho engrossar bem. E olha só que salsa cremosa. Aí a gente coloca em uma tigelinha, coloca a película transparente e vamos deixar esfriar. E aí, na hora de retirar a nossa mousse gelada, congelada, tá? Se você esperar ela congelar mais um pouquinho, ela sai toda perfeita da forminha, tá? Não fica com aquelas bordinhas. Mas eu, como eu retirei um pouco antes, porque eu vou dar uma espirrada com manteiga de cacau colorida. Olha que legal! É manteiga de cacau spray. Se você conseguir achar na cidade de vocês, é bem legal, é bem interessante essa técnica, porque ela fica efeito veludo. E agora, utilizando sempre o saco de confeiteiro, vamos preencher o nosso miolinho do nosso donut com a salsa cremosa de canela. E aí é só apoiarmos com delicadeza a nossa mousse cremosa de canela e chocolate. Para dar um toque super especial, aqui eu estou derramando um pouquinho de ganache de chocolate, que eu já ensinei em um outro vídeo, que é simplesmente creme de leite com chocolate. Decora com um grãozinho de amendoim e com um pauzinho dourado. E aí, gente, é só se deliciar com essa maravilha, feita super com ingredientes super saudáveis. O chocolate é de qualidade. O amendoim vem da natureza, tá? Tem pouco açúcar nessa sobremesa. A canela é super... faz bem para a saúde, tá? E olha, fica super saborosa, não fica aqueles doces pesados, gordurosos na boca. Ele é feito com a manteiga. Então, quando a gente escolhe os ingredientes que são provenientes da natureza, você diminui o açúcar, coloca um chocolate amargo, o chocolate mais puro que o nosso Brasil é rico de cacau, né? Que vem da natureza. Então, a sobremesa, ela fica mais apreciável, não fica aquela coisa pesada, porque já é um final de... vamos dizer assim, da comida, né? Do menu. Então, ela não pode ser pesada. A sobremesa não pode ser pesada. Ela tem que ser leve, ela tem que ficar assim com prazer mesmo, né? A pessoa tem que ter prazer de comer uma sobremesa gostosa e saborosa. Tá bom? Mas eu agradeço de coração por vocês estarem aqui comigo sempre. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, porque eu quis explicar bem com detalhes todo o processo aqui, né? Mas eu espero que vocês gostem. Agradeço já desde já sempre vocês gostarem. Deixa seu like pra mim aí. Deixa... Compartilha. Compartilha com seus amigos, com suas familiares, com os confeiteiros, com os, né? Os dores de padaria, pra fazer... Dar novidades pra eles aí no Brasil. Um beijo grande, grande, grande no coração. E nos vemos no próximo vídeo! Tchau! Tchau!